Obrigada, hein, pela gentileza de conversar com a gente. Bom dia, Elida, bom dia a todos. Olha, comentando um pouquinho sobre a cidade de São Paulo, a gente tem muita nervo agora, tem uma possibilidade de alguma chuva agora pela manhã, mas não é assim, a chuva mesmo, ela deve vir à tarde e à noite. São Paulo hoje tem um dia bem abafado, porque nós ainda vamos ver o sol pela manhã, né? Entre muitas nuvens, mas ainda veremos aí ao longo do dia. Então, assim, à tarde e à noite, nós poderemos ter temporais novamente na cidade de São Paulo. E essa temperatura aqui, Josélia, na cidade de São Paulo, já diz respeito a essas águas de março, fechando o verão e tudo mais? Daquele poema que a gente adora ou não? É só uma adversidade típica para o verão mesmo? Não, não, não. Essa é só uma coincidência, entendeu? Assim, nós estamos aí com alguma instabilidade ainda sobre São Paulo, mas nesse momento, por exemplo, praticamente não tem nada, não tem nada de chuva, entendeu? Existe essa possibilidade, mas não tem a chuva nesse momento, né? E, na verdade, nós vamos ter aí pela frente uma semana de calor, é uma semana quente, tá? Sim, exatamente. Aliás, a semana passada, por exemplo, nós tivemos uma situação onde a região sudeste, em particular, ficou muito instável, né? Minas Gerais foi um dos locais onde mais choveu no Brasil semana passada, os temporais também em São Paulo, né? Mas essa é uma semana ao contrário, essa é uma semana onde a região sudeste vai poder contar com muito sol, pouquíssima chuva em Minas Gerais, pouquíssima chuva no Espírito Santo, o Rio com muito sol, algumas pancadas de chuva a partir da tarde, e São Paulo também com mais sol e mais calor em relação à semana passada, mas as pancadas de chuva vão continuar ocorrendo à tarde e à noite. Nossa Senhora, então aquele calorão com o qual a gente está habituado. Josélia, aproveitando que a gente está falando aqui de São Paulo capital, para o interior da cidade de São Paulo, por exemplo, São Luís do Paraitinga, cidade que é um charme, cidade histórica, recebe milhares de pessoas todos os anos, carnaval, marchinha e tudo mais, tem um rio que corta a cidade e ele transbordou nas últimas horas, e aí é um cenário muito caótico para os moradores, as casas sendo invadidas por toda essa água. Como é que fica essa previsão para o interior do estado de São Paulo, ali para essa região do Vale do Paraíbe e tudo mais? Mais chuva? Mais chuva, mais chuva, mas assim, como eu disse, é diferente do que a gente teve na semana passada, tá? Nós teremos pancadas de chuva que ainda vão acontecer, especialmente à tarde e à noite, em alguns momentos uma chuva moderada forte, mas veja, não tem assim nenhum sistema especial, na verdade, tem o ar muito quente e úmido, que ainda está predominando sobre o país. E esses são ingredientes fundamentais para você ter a formação dessas nuvens muito carregadas. A semana passada a gente tinha uma circulação de ventos em vários níveis da atmosfera que estava ajudando a formar essas nuvens muito pesadas, tá? Agora a gente tem uma circulação que até ajuda a diminuir essa instabilidade, mas com esse calor e ainda com o ar muito úmido, não tem como escapar dessas pancadas de chuva, mas de qualquer forma também será uma semana mais quente. Lembrando, Elisa, que hoje, particularmente hoje, as condições para chuva em São Paulo, elas até são maiores do que ontem, por exemplo, porque a gente tem uma frente fria passando na costa de São Paulo. Não é uma frente fria que vai assim, ah, vai ter uma super queda de temperatura, não, nada disso. Ela, assim, o ar frio dela está bem em alto mar, assim, não consegue ter força para derrubar a temperatura em São Paulo, mas ajuda a aumentar as condições de chuva para esse domingo, né? Então, especialmente durante a tarde e a noite, nós poderemos ter chuva forte novamente e, infelizmente, podendo sover forte também na região de São Luís do Paraitinga. Eu estou até aproveitando que nós estamos aqui falando sobre São Paulo e, justamente, como você acabou de dizer, por exemplo, Guarujá, 30 graus de máxima hoje, mas com chuva. Então, a gente tem essa chuvarada tomando conta da região, mas não é capaz, como o Josélia está explicando para a gente, de derrubar essas temperaturas. Não, exatamente. Josélia, eu queria caminhar um pouquinho no mapa, subindo um pouquinho o mapa, para a gente poder chegar até o Rio de Janeiro. É importante que nós façamos isso, não só pela importância da cidade, mas pelo que aconteceu nos últimos dias. muita água, muita chuva e que, inclusive, ocasionou... Minha nossa, oito pessoas morreram, né? E essas pessoas, parte delas ficou desaparecida, porque aí você tem desabamento, você tem soterramento e tudo mais. O que exatamente causa esse excesso de água, Josélia? Porque a chuva é habitual que ocorra, mas por que tanta água em tão pouco tempo? Na verdade, é o seguinte, como eu expliquei, a semana passada, nós estávamos num tipo de circulação de ventos que ajudou a manter essa instabilidade, ajudou a formar essas nuvens pesadas na região sudeste do Brasil. Só explicando um pouquinho mais, a circulação de ventos, ela estava no sentido horário, a semana passada. Isso persistiu por vários dias. Então, assim, esse tipo de circulação é a circulação ideal para você formar nuvens, tá? Agora, essa semana é o contrário. Nós já estamos hoje, no Rio, inclusive, perdão, com essa circulação anti-horária. É uma circulação que diminui a instabilidade. Então, o Rio de Janeiro, em particular, é a cidade do Rio. Hoje, pode ter pancadas de chuva lá no Rio e tal, mas o Rio de Janeiro, essa é uma semana onde o Rio vai ter bastante sol. Nós vamos ter aí um aumento, digamos assim, das condições para chuva no Rio no final dessa semana. Mas hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira, vão ser dias aí com bastante sol. Algumas pancadas de chuva vão acontecer a partir da tarde. Mas é muito diferente do que a gente tinha semana passada, tá? Para você ter uma ideia, assim, nós tivemos semana passada tempestades acontecendo aí no estado de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, quase todas as áreas também, né? E agora, a gente tem, assim, uma semana de pouquíssima chuva em cima de Minas, pouquíssima chuva em cima do Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás também vão ter pouca chuva, a Bahia diminuiu muito a chuva no interior da Bahia, várias cidades na Bahia também ficaram alagadas. Então, assim, é uma semana com mais sol e menos chuva para o Rio de Janeiro. Josélia, olha, a gente falou aqui sobre São Paulo, Rio de Janeiro, mas antes de eu me despedir, lógico, quero saber de você, de maneira geral, existe algum cantinho do Brasil que você destacaria, ó, uma diversidade climática maior aqui, o sul, um estado de atenção, ou por enquanto a gente tem, em outras regiões do Brasil, uma normalidade para essa época do ano? Tá. Olha, na verdade, as condições, elas estão, assim, bastante típicas dessa época do ano, tá? Nós vamos ter pancadas de chuva em praticamente todo o país, mas, de fato, assim, algumas regiões vão chamar a atenção. Enquanto na semana passada era o sudeste, né? O nordeste do Brasil também caiu muita água. Essa semana agora que nós estamos começando, a chuva no sul do Brasil é que vai chamar a atenção. Choveu pouco, agora, assim, o Rio Grande do Sul passou uma semana, por exemplo, super quente e tal, pouca chuva. Então, agora a gente tem uma situação ao contrário. No sul do Brasil, uma semana onde nós vamos ter muitas pancadas de chuva ao longo de toda a semana e, particularmente, no sul, tempo bastante instável, com risco de chuva forte nos três estados. E também, acho que merece atenção, o extremo norte do Brasil, região lá de Belém, o Maranhão deve voltar a chover forte. Choveu muito no Piauí a semana passada e vai voltar a chover bastante. Olha só, atenção, então, para esses locais. Josélia, obrigada pela gentileza. Domingo de manhã, tão cedo, né? Você aceitou aí e fez essa gentileza de conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo. Obrigada, bom dia. Um bom dia para todos, uma boa semana.